Bom, tá aí pessoal, para mais um vídeo no canal, gente, com tudo isso de compra que tem aqui atrás, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gasto na minha compra mensal atual 2024 aqui em Portugal. Então se você gosta de saber preço disso tudo, saber mais ou menos como que tá custando aí o custo de vida de uma pessoa morando aqui em Portugal, fica nesse vídeo que vai mostrar pra vocês todos esses produtos aqui completinho e no final eu falo o valor também que deu essa compra toda e como que funciona e tudo mais. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Vídeo bem real pra vocês, pra quem aí tá no canal já há um tempo, sabe que eu fazia vários vídeos assim pra vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, no total deu 227, porque foi 100 euros no pingo doce, mais 127 no continente. A gente aproveitou o cupom, mas depois eu vou falar pra vocês sobre isso daí. Mais um vídeo, só pra mostrar pra vocês o que que nós conseguimos fazer com 200 euros aqui em Portugal hoje, tá? Porque isso foi uma compra que a gente fez de quase nada, pra ser sincera pra vocês, porque depois, durante a semana, a gente vai comprando as coisas que realmente vai fazendo, né? Vai fazendo uso durante aquela semana. Então aqui tem, ó, dois colos de flor, tem uma abóbora, tem um pacotinho de milho, melão, banana, bolacha, uma pasta de dente, outra bolacha e uma embalagem de sabonete líquido da Palmolive, que eu vou colocando assim, tentando arrumar. Temos aqui, deixa eu ver quantas gramas, meio quilo de queijo, 4,53, uma coisa que subiu absurdamente aqui em Portugal, foi o queijo. Uma embalaginha de creme Nivea e temos duas embalaginhas de batom de cia, manteiga de cacau. E uma embalagem de batata palha. Aqui um ICT, gente, olha, um limpa-vidros, um mistolim pra limpar o fogão, que isso é uma maravilha. Uma embalagem de amacete do Pingo Doce, eu só usava Comfort, eu acho que eu fiquei uns 4 anos da minha vida, quase 5 anos aqui, usando Comfort. Depois o pessoal veio me falar que o Pingo Doce era muito melhor, eu fiz o teste, realmente. 1,80 custa e é muito bom. Uma embalagem de papel higiênico, uma embalagem de sabão em pó, um cabo de vassoura, tá? Mas eu vou deixar o cabo de vassoura aqui, não vou colocar o cabo de vassoura ali em cima, não. E uma embalagem de detergente. Agora, vamos pra essa aqui. Aqui eu tenho uma embalagem de água das pedras, que vem 6, na garrafinha, da marca do Pingo Doce, né? Água das pedras, que é água gaseficada, ok? Guardanapo, saco de lixo, farinha de trigo, eu acho que eu devo ter comprado duas embalagens de farinha de trigo, dois pacotes de açúcar, que eu não sei onde tá o lobo, mas foi dois. Isso aqui é cebola picada, gente, isso aqui é parte cidade da vida. Uma embalagem de bolacha, dois sumo com pau, uma embalagem de maisena, bolacha de canela, essa outra bolacha desistive, outra bolacha, só bolacha, uma embalagem de cereal, cervejinha do Marcelinho, olha, Marcelinho não, do Marcelo. Três embalagens de cerveja, mais uma bolacha digestiva, uma oréu, um pacote de cebola, cenoura congelado, essas seletas de legumes e isso aqui eu acho que é fubá, gente, eu comprei pra ver se é fubá. Duas embalagens de macarrão, esse macarrão é o melhor que tem, gente, esse ninho aqui, provem, porque é muito bom. Uma embalagem de maionese e relmas, toalita pra limpar os móveis e esponja, cheirinho pro carro, toalita de bebê, pasta de amendoim, alho picado pronto. Tomate em pedaços, eu acho que eu comprei só um, leite condensado, três embalagens de leite condensado e a outra embalagem de açúcar que eu falei pra vocês que eu tinha comprado que tá aqui. Arroz basmati, gente, aqui tá uma coisa, tá um porém. Esse arroz, ele é o dobro do preço dos arroz comum aqui em Portugal, mas é o que mais se assemelha ao nosso arroz do Brasil. Ele custa dois euros e dez o pacote, enquanto o da marca do Pingo Doce custa um euro e dez, então é metade do preço. Duas embalaginhas de feijão, eu compro esse feijão aqui, ó, feijão manteiga. É igual o nosso? Não é, mas é bom e pra mim tá ok, eu não me importo. Comprei, olha, cinco embalagens de arroz basmati, tá aqui, cinco. Aí aqui temos duas embalaginhas de molho de tomate, mais uma embalaginha de sucrilhos, vou meter pra lá. Uma embalaginha de canela e três embalaginhas de atum em óleo vegetal. E uma embalagem de óleo, porque a gente não usa muito óleo aqui em casa, então eu não consumo muito óleo, a gente usa mais azeite. E eu tinha bastante azeite aí. E não sei onde que a gente vai meter tudo isso, gente, porque tem aqui, ó, duas embalagens de vinho. Duas embalagens não, duas garrafas de vinho, uma mula velha e uma deda de monção, que é daqui de onde a gente mora. Eu vou pôr pra cá, porque não vai caber as coisas todas. Vou pôr esses macarrão pra cá, ó, pra ter um espacinho ali. Aqui são pães. Dez pães de um, mais oito pães de outro, que eu vou pro outro lado, gente, porque não vai caber aí. E aqui tem essa embalaginha de paninhos multiuso pra limpar a pia, limpar a casa de banho. Isso é muito útil. Uma embalaginha de bandejinha de ovo. Um rolinho de ca... Jesus, não vai acabar mais, meu Deus do céu. Gente, linguiça. Maçã. Ai, galera, aqui tem salmão, ó. Salmão em posto, umas postas de salmão tão bonita. Dez euros, porque o quilo do salmão tá 12,74, tá caro pra caramba. Uma embalaginha de almôndegas de porco. Isso aqui eu comprei, porque se acabar esse mês, essa embalagem, que é do tamanho da minha mão, de manteiga, esse povo tá comendo muita manteiga aqui em casa. Olha o tamanho disso aqui, gente. Um quilo, claro que eu uso pra fazer bolo. Uso pra fazer várias coisas, né? Uma embalagem de iogurte natural grandão, olha. Tamanho da minha mão. A gente gosta pra comer com o pássaro de amendoim, que tá aqui do lado. Duas embalagens de nata cremosa, que é o nosso creme de leite. Isso aqui é um protetor solar que a gente comprou, que é tipo um creme fluido anti-manchas. Ele foi bem caro, viu, gente? Foi 16 euros. Mas a gente precisa, porque a idade chega pra todo mundo. Uma embalagem de sumo, que o Marcelinho leva um suminho desse daqui pra escola por dia. Aqui tem essa manteiga em tableste, porque isso aqui é margarina, né? Isso aqui é margarina. Isso aqui é manteiga. Manteiga, margarina. Isso aqui que presta, gente. Esse barulho é da Valentina bater na porta, tá? Marcelo comprou esse queijo de vaca aqui, ó. Curar. Uma embalagem de sumo, só que esse é o da Valentina, né? Os dois levam a lanche pra escola. Então, uma embalagem é do sumo da Valentina. Ameixa. E aqui tem duas embaladinhas de vegetais pra você grelhar. Isso aqui já vem pronto, gente. É só você colocar na frigideira. Isso é uma delícia, viu? E é uma praticidade. São legumes. E esse negócio aqui, ó, pra lavar a cara. Sabonete pra lavar a cara também foi caro. Mas a gente comprou isso aí. E aqui, amor, filma assim. E aí, gente, tem três fardos de leite, que aqui em casa eu tenho uns bezerro. Vou comprar uma vaca pra ver se a gente economiza no leite, porque é muito leite. E duas embaladinhas de água. Vou sentar aqui perto da compra pra falar com vocês. Olha, gente, deu 230 euros. E vocês viram que não tem, assim, coisas como legumes, carne, pães pra semana, pra um mês tudo. Porque o que que eu faço? Eu gasto uma média de uns 250 euros, assim, na minha compra, assim, que eu faço de uma vez só. Que é isso aqui que vocês estão vendo. Aí, o que que eu faço? Durante a semana, a gente gasta uma média de 50 euros, 60 euros, mais ou menos. Por isso que dá o valor total aí de uns 450 a 500 euros mensal. Isso é o que a gente gasta, mais ou menos, aqui em Portugal, hoje, 2024. É muito dinheiro. É basicamente quase um salário. Se vocês forem fazer as contas aí, o salário mínimo tá 820 euros. 500 euros é quase, é mais da metade do salário mínimo que eu gasto só em comida. Não passo vontade. Não como mal. Como super bem. Vocês viram ali que tem várias coisas que, assim, são coisas que a gente come muito bem. Durante a semana, depois, eu compro os legumes, compro a carne. A gente come bastante peixes, né? Eu como salmão. Eu posso dizer pra vocês que uma vez na semana aí, a gente come salmão sim. Como bacalhau. Como carne vermelha. Não como mal. Meus filhos também não passam a vontade. A gente tem tudo. Eu tô com a minha mão coçando. A gente tô com uma alergia na minha mão. Eu acho que deve ser lá do meu trabalho. Que tá dando, tipo, umas pelotinhas na minha mão. Então, assim, a gente não come mal. Mas a gente gasta essa média aí que eu tô falando pra vocês. Que foi, amor? Ô, Marcela. Marcela tá vindo me bisbilhotar. Então, é mais ou menos isso. Esse vídeo foi só pra compartilhar com vocês como que tá a situação atual. E pra vocês terem uma noção. Porque eu gravava bastante esses vídeos, assim, bem lá no início do canal. E eu sei que muitas pessoas gostam. Porque, na verdade, muitas pessoas que estão chegando no canal hoje não viu ou não assistiu esses vídeos. Então, também é algo bem legal. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo pra vocês mostrando o que que eu compro pra semana. O que que eu gasto durante a semana que dá essa média de 60 euros. Pra vocês terem uma noção. Que é o que a gente agrega nessa compra que vocês estão vendo aqui. Pra gente poder usufruir durante a semana. Aqui não tem, que nem vocês viram. Não tem, assim, produtos de cosmético. Tipo, shampoo, condicionador, máscara. Porque a gente já tem. A gente compra também em outros lugares. Não tem vários outros produtos que a gente já tinha em casa. Tipo, que nem lixívia, desinfetante. E tal, 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 tal. Tem muitas coisas que já vai sobrando. E a gente vai acabando que não compra todo mês, né, gente? Porque eu compro de embalagens grandes. Vocês viram aquele sabão em pó ali? É gigantesco. Ele dura pra mim aí dois meses. Então, tem coisas que não tem aqui porque eu já tinha em casa. É isso. Eu tô com uma tosse. É só pra compartilhar com vocês mesmo. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham do valor. Se vocês acham que tá caro. Se vocês acham que tá barato. Que tá mais ou menos. Tá na média. Deixa aqui que é bem legal a gente ter essa troca também, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. Deixa o seu like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau.